Se você está estudando para o TJ de São Paulo e não aguenta mais errar as questões de diagramas lógicos, então vem comigo que nesse vídeo tudo vai mudar. Eu sou o Renato e nesse vídeo eu vou te ensinar como não errar mais as questões de diagramas lógicos. Vou te ensinar o passo a passo para você não errar mais. Isso mesmo, não erre mais diagramas lógicos no TJ de São Paulo. Você vai ver que é totalmente possível aprender isso. Rapidinho, essa é a parte 1, tá? Antes de a gente começar, aqui embaixo, no link, tem o link do material baixa para você acompanhar, beleza? Então vamos lá na parte 1, onde eu vou te mostrar toda a teoria que você precisa. Deixa eu sair daqui, que aí fica legal para você ir acompanhando. Vamos lá? Parte 1. Primeira coisa, o que são os diagramas lógicos, galera? Diagramas lógicos, o que são, né? Diagramas lógicos. Vem comigo. Na Vunesp, vou falar direto para a Vunesp porque é a tua banca. Na Vunesp, pode vir nas questões de conjuntos, que fique bem claro isso, porque muita gente me pergunta, Renato, Renato, como é que eu sei? Qual parte do edital tem conjuntos? Eu não vi. Quando ele bota diagrama lógico, ele bota conjuntos, tá? Ou nas questões de argumentação, também pode vir nas questões de argumentação. Nessa aula, galera, nós vamos falar como vem nas questões de argumentação. Vamos falar da argumentação, que é lance do todo, algum, nenhum, beleza? Agora, se você é aluno do grupo dos 5% no nosso curso para o TJ do São Paulo, assista às aulas de operações com conjuntos, também. E na parte 2, também faremos questões envolvendo operações conjuntos. A parte 2 é a parte 2 dessa aula, beleza? Essa aula é uma revisão. Então, vamos quebrar tudo. Bora lá? Agora, vamos lá. Agora, vamos aplicando e aprendendo com o método MPP. Vamos aplicar e aprender, beleza? Mas, Renato, o que é o método MPP? É o nosso método de ensino, onde você tem todo o passo a passo para aprender. Agora, vamos lá. Primeira coisa, galera, que você tem que saber é o quê? Montando os diagramas lógicos. Primeira coisa que a gente tem que saber é montar diagrama lógico, pessoal. Como assim montar diagrama lógico, Renato? Olha só. Sempre, esses diagramas lógicos, eles vêm com todo, com algum e com nenhum. Sempre, Renato? Sempre ou só, toda vez? Só, toda vez. Sempre vai aparecer todo, algum e nenhum. E nós vamos ter também dois conjuntos. Aqui eu tenho o primeiro conjunto, que é o do vascaíno, e o segundo conjunto, que é o do feliz. Algum vascaíno é feliz. O primeiro conjunto é vascaíno. O segundo é feliz. Aqui o primeiro é vascaíno e o segundo é feliz. Ah, Renato, isso está errado. Algum vascaíno é feliz. Isso está errado, cara. E aí, vascaíno não é feliz, cara? Olha a minha cara de felicidade. Eu sou vascaíno. Até voltei aqui com vocês. Bora lá. Todo vascaíno é feliz. Galera, entenda uma coisa. Você tem que montar esses diagramas. E para montar o do todo, eu vou escrever aqui exatamente o que vocês têm que fazer. Tá bom? Para montar o diagrama do todo, o que você tem que fazer? Lembra sempre disso daqui. Isso daqui vai ser tipo o nosso manto. Deixa eu botar de azul. O primeiro está dentro do segundo. Beleza? Sempre assim. O primeiro dentro do segundo. Quando for o todo, sempre vai acontecer isso. O primeiro conjunto dentro do segundo. Então, vamos lá. Sabendo disso, vamos montar aqui o diagrama. Vamos montar o diagrama aqui. Sempre que for montar o diagrama do todo, é o primeiro dentro do segundo. Sempre. Está com dúvida? Vê se o primeiro está dentro do segundo. Se o primeiro está dentro do segundo, está bonito. Já está safo. Show de bola? Então, vamos lá. Todo vascaíno é feliz. O primeiro dentro do segundo. Primeiro conjunto, quem é, galera? O primeiro conjunto é o conjunto dois vascaínos. Então, ele tem que estar dentro do segundo. Então, eu vou fazer aqui o primeiro conjunto, que é o do vascaíno. Correto? Fazer o primeiro conjunto aqui, que é o do vascaíno. Beleza? E agora, o segundo conjunto é o do feliz. Ele vai estar por fora. Porque o primeiro tem que estar dentro do segundo. Então, fiz aí. Aqui é quem é feliz. Galera, vê se não aconteceu. Todo vascaíno é feliz aqui. Aconteceu ou não aconteceu? Todo vascaíno é feliz. Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Então, sempre que você for montar, o conjunto segue isso. O primeiro dentro do segundo. Zero trauma. Tudo lindo. Agora, vamos para o segundo aqui, que é o do algum. O algum, galera. Qual é o grande bizu do algum, galera? O algum é a interseção. Beleza? O algum, ele representa a interseção. Como assim, Renato? Representa a interseção. Ele representa você pegar um pouquinho de cada. Tá bom? Ele representa você pegar um pouquinho de cada. Então, como é que a gente vai fazer aqui o algum? Do vascaíno e do feliz. Galera, vem comigo. Você vai desenhar o vascaíno primeiro. Vascaíno. E o feliz vai pegar só um pouquinho. Tá vendo? O feliz pega só um pouquinho. Aqui, ó. Vascaíno. Feliz. E aí, ó. Algum vascaíno é feliz. Vê se não aconteceu aqui no meio. É a interseção. Pega só um pouquinho. Lembra disso. O algum é a interseção. Pega só um pouquinho. Zero trauma. Agora, vamos ver aqui, ó. O nenhum. Nenhum. O que acontece no nenhum, galera? O nenhum. Deixa eu botar para cá. Nenhum. Quando eu falo nenhum, não pode encostar. Tá? Então, eu vou botar aqui, ó. Não pode encostar. Beleza? Não pode encostar. Um não pode encostar no outro. Tudo lindo? Quando eu falar nenhum, um não pode encostar no outro. Ou seja, eu vou montar o conjunto do vascaíno aqui. E o conjunto de quem é feliz tem que estar distante dele. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Fazer isso maior. O conjunto de quem é feliz tem que estar... Opa! Calma aí que não foi. Vai ficar redondinho. O conjunto de quem é feliz vai estar distante dele. Eita! Fez quadrado? Que doideira! Deixa eu apagar aqui. O conjunto de quem é feliz vai ficar longe dele, né? Beleza? Aqui tá o vascaíno. Aqui tá o vascaíno. Aqui tá quem é feliz. Vê se não aconteceu, ó. Nenhum vascaíno é feliz. Aconteceu. Correto? Nenhum vascaíno é feliz aconteceu. Zero trauma aí. Tudo lindo. Então, olha só, pessoal. Vou até voltar aqui. Agora que você já aprendeu a montar, vamos botar na prática. Por quê? Método MPP é isso. Te ensino o que tu precisa e vamos pra prática. Bora pra prática? Vamos lá, ó. Vamos fazer aqui a questão na mão. Bora lá, ó. Sempre. Vai fazer questão. Começa usando o quê? Método 250. Deixa eu botar aqui. Deixa eu escrever aqui pra você. Método, né? 250. Como é que eu faço o método 250, galera? O que é o método 250? Você que tá aqui a primeira vez. Método 250 é um método muito poderoso, onde só de ler o problema você já resolve 50% dele. Por quê? Porque ele te ensina a interpretar. E uma vez interpretar, identificar o que a questão tá pedindo e saber qual assunto usar ali. Por isso que eu já tenho 50%. Renato, como é que eu vou saber que a questão é pra usar o diagrama? Vai aparecer todo, algum ou nenhum, tá? Dois ou três deles. E vai pedir pra concluir alguma coisa. Olha essa questão, ó. Primeiro, ó. Todos os diplomatas são gordos. Depois, nenhum gordo sabe nadar. Correto? Podemos concluir que, ó. Olha o que ele pediu. Podemos concluir que... Pediu pra concluir. E agora? O que que eu faço? Ué. Ele deu o todo e o nenhum. Agora deixa eu te dar um grande bizu. Sempre, sempre, sempre que você for fazer a questão, qualquer questão que seja, você vai começar pelo todo. Se tiver o todo, começa pelo todo. Então vamos lá. Todos os diplomatas são gordos, né? Você tem o primeiro conjunto, que é o do diplomata, e o segundo conjunto, que é o do gordo. Beleza? Então o que que vai acontecer? O que que eu acabei de ensinar? Deixa eu voltar aqui, ó. O que que eu acabei de ensinar? O todo. O que que acontece no todo? O primeiro dentro do segundo. Então o primeiro conjunto deve estar dentro do segundo. Vamos lá? Primeiro conjunto dentro do segundo. Ou seja, o diplomata deve estar dentro de quem, galera? Do gordo. Então eu vou fazer aqui o conjunto do diplomata. Beleza? E o gordo tem que estar dentro. Tem que estar por fora. E aí eu vou escrever aqui, ó. Diplomata e o gordo por fora. Aconteceu. Todos os diplomatas são gordos. Beleza? Agora, ele falou que nenhum... O segundo aqui, ele fala o quê? Nenhum gordo sabe nadar. Correto? Agora eu tenho que fazer o nenhum. O que que a gente combinou do nenhum? Vamos voltar aqui pra lembrar. Olha o nenhum, ó. Não pode encostar. Um não pode estar junto do outro, né? Tem que estar distante. Então, galera. O conjunto aqui... Deixa eu apagar aqui. O conjunto aqui, galera, do... Do gordo tem que estar longe de quem sabe nadar. Mas olha só. Não é pra você criar um novo conjunto dos gordos. Ele já existe. Você aproveita ele e cria o conjunto de quem sabe nadar longe dele. Então, quem sabe nadar aqui vai estar longe dele. Então, eu vou criar esse conjunto longe, ó. Quem sabe nadar vai ficar longe. Beleza? Esse daqui é o conjunto de quem sabe nadar. E aí, tu vê o que aconteceu, ó. Todos os diplomatas são gordos, ó. Todo diplomata é gordo. E nenhum gordo sabe nadar. Certinho. Correto? Certinho, certinho. Deixa eu apagar aqui. Certinho, certinho. Agora, a resposta final, ela tem que dar certo nesse diagrama formado no final. Aí, é só eu ir analisando um a um. Vamos lá, ó. Primeiro. Algum diplomata não é gordo. Galera, olha pro gráfico. Ele falou que algum diplomata não é gordo. Cara, algum diplomata é gordo? Não. Todos são. Então, essa daqui tá errado. Já risca ela da nossa vida. Churibola? Já risca. Já risca. E deixa eu apagar aqui, ó. Tá? Vamos lá. Algum diplomata sabe nadar. Galera, tem como algum diplomata saber nadar? Não tem. Então, já vou tirar aqui. Beleza? Já vou tirar, porque não funcionou. Agora, letra C. Nenhum diplomata sabe nadar. Opa! Nenhum diplomata sabe nadar. Ó, nenhum diplomata sabe nadar. Certíssimo. O argumento é válido. Essa parte de um argumento é válido, eu coloquei aqui pra comentar com vocês. Por quê? Um argumento pra ser válido, premissas verdadeiras, devem dar conclusões, devem dar uma conclusão verdadeira. E nesse caso, o que é a conclusão, galera? A conclusão é a resposta, né? No caso da prova de vocês, dificilmente vai ter esse lance do argumento válido. Eu botei mais pra eu poder falar com vocês sobre isso. Tá bom? Então, gabarito correto, letra C. Marca o V da vitória na letra C e vai ser feliz. Renato, pode analisar as outras que eu fiquei com dúvida? É claro. Vamos analisar as outras. O que diz as outras aí, galera? A outra fala o quê? Nenhum diplomata é gordo. Ó, nenhum diplomata é gordo. Tá errado. Por quê? Todos são, né? Algum gordo sabe nadar. Não, nenhum sabe. Então tá fora. Então, gabarito correto, letra C. Marca o V da vitória aí na letra C. Zero trauma? Tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo. Bora pra próxima. Vamos fazer mais uma aí. Vamos lá. Ó, próxima. Vai começar a questão. Começa fazendo o quê? O, começa usando o quê? O método dos cinquenta. Não esquece disso, tá? Método dos cinquenta. Começa usando isso pra você não errar. Beleza? Método dos cinquenta. Começa usando isso pra você não errar. Então vem comigo que é só sublinhar, né? Não é só, só sublinhar, né? Vamos lá. Em determinado local, algum técnica informática é funcionário público. Então, ó, algum técnico informática é funcionário público. E todos os técnicos informática são inteligentes, tá vendo? Sendo assim, é correto afirmar que... Ai, meu Deus, galera. Ele me deu aqui, olha a característica do problema. Ele me deu algum, me deu todo e correto afirmar. Afirmar. Cara, taca diagrama. E o que eu falei pra vocês? Sempre que for assim, começa usando o quê, galera? Começa usando o todo. Por que começar usando o todo? Porque quando tu começa usando o todo, você tem mais chances de acertar. Beleza? Faz isso. Então vamos lá comigo. Se liga. Repara aqui no todo. Você tem duas informações, ó. Primeiro, dois conjuntos também, ó. Primeiro conjunto, técnicos de informática. Segundo conjunto, inteligentes. Beleza? Segundo conjunto, inteligentes. Então vamos lá. Vamos montar esse diagrama, ó. Todos os técnicos de informática são inteligentes. Primeiro conjunto, dentro do segundo. Então, técnico de informática, vou botar TI, inteligente. Então primeiro eu vou fazer o técnico de informática aqui, ó. Técnico de informática. Deixa eu botar aqui TI. Opa, não. Ficou horrível esse TI, né? Eita, apaguei tudo. Vamos lá. Técnico de informática. Beleza? Vou botar aqui o TI. E aí ele está falando que eles são o quê? Inteligentes. Eu vou fazer o outro diagrama, né? Vou fazer o outro diagrama. Que é o que contém hoje inteligentes. Vou escrever aqui. Inteligentes. Beleza? Então, primeiro foi. Agora o segundo, o algum. O algum, galera, ele é o quê? O algum é interseção, né? Então ele vai pegar. E aqui, nós temos também dois conjuntos. O primeiro, técnico de informática, o primeiro. E o segundo é funcionário público. Então, repara. Técnico de informática já está existindo ali. Beleza? Então, ele diz que, olha aqui, funcionário público. Eu tenho que montar esse. Quando eu digo, algum técnico de informática é funcionário público. O técnico de informática é funcionário público. Tem que, em algum momento, eles têm que se encostar. Correto? Então, vamos fazer eles se encostarem lá. Bora lá? Vou botar aqui de azul esse. E vou botar aqui para a gente quebrar tudo. Beleza? Ó, o técnico de informática já existe. Ele já está aqui. O técnico de informática, o conjunto técnico de informática já está aqui. Agora eu tenho que fazer o quê, galera? Agora eu tenho... O técnico de informática já está aqui, ó. Viu? Já está ali o técnico de informática. Agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o funcionário público pegar um pouquinho dele. Como? Vem comigo. Vamos lá. O funcionário público vai pegar. Então, ó. Funcionário público vai pegar um pouquinho lá. Correto? Aqui eu vou escrever funcionário público, FP. Funcionário público. Show de bola? Essa é uma configuração. Beleza? Vamos ver se já dá para responder com certeza isso daí. Vamos ver, ó. Primeira. Letra A. Todo técnico de informática, ó. Letra A. Todo técnico de informática, funcionário público, não é inteligente. Ó. Cara, primeira coisa. Se é técnico de informática, já é inteligente. Então, isso daí está fora. Essa está fora. Letra A, vaza. Vamos ver a letra B. Algum técnico de informática, olha o que ele está dizendo, ó. Algum técnico de informática, funcionário público. Onde estão os técnicos de informática, funcionário público? Está aqui, ó. Esse pedacinho aqui de amarelo. Correto? Vou até botar diferente. Ai, meu Deus. Acabou tudo. Não tem problema. Eu boto aqui. Tá? Acabei fazendo aqui de novo. E o FP. Estava de azul, né? Porque está bem de azul. Ó. Vou usar a outra artimanha. Ó. É algum técnico de informática, funcionário público. Esse técnico de informática, funcionário público, é esse carinha aqui, ó. É esse carinha aqui. Está nessa interseção. Beleza? Algum técnico de informática, funcionário público. Algum técnico de informática, funcionário público. Não é inteligente. Cara, se é técnico de informática, já é inteligente. Então, já está fora também a letra B. Vamos ver a letra C, ó. Letra C, ó. O que é que diz a letra C pra gente? Algum técnico de informática é inteligente. Está dizendo que algum técnico de informática é inteligente. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Algum técnico de informática é inteligente. Cara, isso está certo, né? Daí está certo. Algum técnico, todos são. Correto? Algum técnico de informática é inteligente. Está certo. Vamos analisar as outras? Letra C, letra D. Todo técnico de informática inteligente é funcionário público. Não, todo está fora. Letra E. Algum técnico de informática que não é funcionário público, não é inteligente. Está fora. Qual o gabarito correto? Letra C. Marco V da Vitória. Beleza? Como nós já tínhamos visto. Algum técnico de informática é inteligente. Matamos aí. Sem que ele crie corococó, matamos a questão. Zero trauma? Só montar o diagrama. Beleza? Zero trauma, tá? Então, olha só. Presta atenção. Tudo isso que você está vendo faz parte do passo a passo. Deixa eu até sair daqui. Do passo a passo que nós desenvolvemos dentro do nosso módulo completo, módulo para o TJ de São Paulo. Olha o caso de sucesso. Olha o Elias, o depoimento do Elias, que é aluno do grupo dos 5% do nosso curso para o TJ de São Paulo. Cheguei a procurar outros métodos. Cheguei a procurar outros métodos de ensino em cursos famosos para aprender matemática RL e racionalidade. Mas foi muito difícil. Pois os professores são muito complexos, querem ensinar matemática do colégio para o concurso, né? Aquela ideia de dar um monte de teoria, não te dar o caminho das pernas que você precisa para passar, né? Obrigado por criarem esse método descomplicado de ensinar por não vender sonhos e sim realidades. Isso aqui eu vou marcar. A gente não vende sonhos. A gente vende a realidade. Trabalho duro. Aqui o aluno realmente aprende o que cai na prova. Esse cronograma ficou top. Vou seguir a risca. Parabéns pelo trabalho. O aluno de concurso precisa aprender a marcar a questão certa. Aqui vocês ensinam e facilita a vida do aluno. Esse é o caso do Elias Neves, aluno do grupo de 5% do TJ São Paulo. E se você, cara, quer ter o nosso suporte, quer ter o passo a passo e estudar pelo mesmo curso que o Elias, cara, esse é o curso que vai fazer você chegar lá. Por quê? As matérias do bloco 1 e bloco 2, cara, a galera está comendo. Quantas pessoas você conhece que pararam de estudar matemática e raciocínio lógico? E é a tua hora de fazer isso diferencial. Porque eu tenho certeza que o bloco 1 e 2 você está comendo também. O bloco todo mundo está comendo. Mas assim, se tu mandar bem em matemática e em raciocínio lógico, cara, tu vai estar na frente de milhares de pessoas que pararam no tempo. No tempo. Pararam no tempo, literalmente. Então, cara, não perde tempo. Tem toda a teoria, mas 5 bônus. Nós resolvemos mais de 500 questões da Unesp. E o curso inteiro, contando a teoria, por conta da técnica 2080, tem mais de 2 mil. Se você quer ter acesso a tudo isso, dá tempo ainda, manda mensagem no telefone do Júnior, da IDD21, WhatsApp, 97029. Deixa eu só ver aqui, porque eu nunca lembro de cabeça. Pera aí o meu celular. Eu nunca lembro de cabeça. Fala com o Júnior, 97029-9443. Beleza? Manda a mensagem lá para ele. Manda a mensagem, quero TJ São Paulo. Manda essa mensagem, quero TJ São Paulo, que ele vai te mandar o link do nosso curso para você vir estudar com a gente, entrar no grupo para os 5% e mandar muito bem na prova. Show de bola? Zero trauma, então não perde tempo. Se tu está curtindo essa aula, dá o like aí, que eu vou ficar amarradão de saber. Beleza? Agora, a parte 2, pessoal. A parte 2 vão ser as questões da Unesp. Só que elas vão estar disponíveis. Essa parte 2 só fica disponível para quem faz parte do grupo dos 5%. Tá legal? Ela é exclusiva para quem faz parte do grupo dos 5%. As questões da Unesp. Nós vamos aplicar isso que nós aprendemos aqui e também eu vou botar a questão de conjunto, tudo mais, algumas questões de conjuntos para a gente quebrar tudo. Zero trauma, então não perde tempo. Entra no grupo dos 5%. Você não vai ter só isso, você vai ter muito mais. A parte 1 é a parte teórica. Você que é aluno do grupo dos 5%, a parte 1 é uma revisão, porque você deve assistir as aulas que estão lá no curso. E a parte 2 são mais exercícios, além de todos que você tem no sexo, no CTP, nas aulas. Beleza? Então, se você não está, pula o muro, que ele está baixinho. Vem com a gente para o TJ São Paulo, que eu tenho certeza que vai ser um diferencial e você vai se arrepender de não ter vindo fazer parte do grupo dos 5%. Porque quem faz parte do grupo dos 5% vai mandar muito bem. Show de bola? Galera, muito obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande beijo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. E também, deixe um comentário aqui, como essa aula te ajudou. Tamo junto e espero que você não erre mais Diagrama Lógico para o TJ São Paulo. Tamo junto e até a próxima. Valeu!